De volta ao vivo com o Fazendo Arte aqui pela TV Claré, hoje eu recebo aqui a Araciane Cardoso da cidade de Corderópolis que ensina você a fazer um porta-recado em patchwork, ela que é do ateliê Meninas de Pano, acertei? Sim, sim. Muito bem, já já a gente vai passar o telefone e o endereço para quem quiser fazer aulas, né Araciane com você lá. E olha gente, eu quero mostrar porque no intervalo eu fui ali ver outras coisinhas que a Araciane trouxe. Hoje ela fez a feira aqui antes de vir para o nosso programa e eu estou encantada com essas frutas aqui pelo realismo que elas apresentam. Olha gente, é tudo de patchwork, vou pôr aqui do ladinho, aqui a gente tem a banana em patchwork, incrível. A pera está muito idêntica também, olha gente, é muito bonitinho aqui o trabalho. O tecido também ajudou muito. Ajudou muito também para a pera, ela trouxe um moranguinho em patchwork, a maçã, aqui ó, olha gente, é muito bonito. Ainda nessa caixinha que deu um toque todo especial, veio uma mexerica também hoje, uma cenourinha que está perdida aqui, o legume está perdido no meio aqui. E para finalizar, uma laranja aqui que a Araciane trouxe. Então gente, é um trabalho super bacana assim, é uma coisinha simples né Araciane, mas que você coloca como enfeite na sua cozinha aí, na sua fruteira né. A gente está acostumado a ver aquelas frutas às vezes de cera, de plástico né, por que não de patchwork né Araciane? Eu adorei essa pera, adoro pera gente, adoro. Vou pôr aqui, vamos dar continuidade que você parou exatamente no ponto gente, olha. Ela já ensinou que são quatro camadas, é a manta, tecido, bolsinho e o tecido novamente. E a Araciane falou que agora é muito importante fazer, virar o tecido né. Então a gente deixou para fazer agora depois do intervalo para você acompanhar certinho como faz essa etapa. Tá, tá. Então para ficar bonitinho essa parte aqui de cima, porque ele se encontra como se fosse um coraçãozinho aqui. Então para ficar bonito aqui em cima, nós vamos pegar a tesoura, vai fazer um pique. Tá? Tomar cuidado para não cortar a costura. E aqui, olha, a gente vai fazer piques na volta. Para dar essa volta bonitinha que nós vimos ali no pronto. Isso, Vlada, a gente faz em boneca também, tá? Ah, certo. Quando a gente está desvirando boneca, então é importante fazer esses piques. Tem muita gente que fala, ah, é bobagem, imagina. Não, gente, tem tudo a ver mesmo. Então fez todos esses piques aqui, olha. Então nós vamos desvirar. Aí toma cuidado para não pegar o bolso e desvirar o bolso aqui, hein. Cuidado, gente. É. Então olha só, nós vamos desvirar. Agora é força mesmo. Como eu sempre falo, é um parto ao contrário. Olha lá, vamos lá. Gente, o nosso telefone é 2111-7000. 2111-7000. Se você quiser mandar algum recado para a Araciane aqui, para mim, para você que está acompanhando o programa. Quero saber se você está gostando da aula da Araciane. Liga aqui para a gente. O pessoal está atendendo os telefones. Olha. Está vendo como que ele fica redondinho, bonitinho? Porque se você não fizer esses piquezinhos aqui, Vlada, ele vai ficar repuxado. Ele repuxa tudo. Pode fazer. Faz em casa. O pessoal aí que vai fazer em casa, tenta desvirar sem fazer o pique. E depois faz o pique para ver a diferença que dá. Porque ele fica, olha, ele vai ficar bonitinho, olha, redondinho. Está vendo? Ele vai dar esse... Deixa eu ver se eu levantar um pouquinho aqui, ó, gente. Não tem falha nenhuma. Não. Ele fica redondinho, está vendo? Não está repuxado, não tem aquela coisa esticada, feia, assim. Está muito bonitinho. Ele vai ficar, ele não vai ficar. Aí em casa, vai no ferro, tá? Passa bem. Essa parte aqui, olha, essa parte aqui que ficou onde que nós abrimos aqui, vira ela bem bonitinho para dentro, ó. Tá? Aracena, por que é importante passar a peça? Porque essa manta aqui, muitas vezes a gente vai comprar a manta. Chega lá na loja, ela vai perguntar assim, é manta para a patchwork? Porque existe a manta R1 e R2. O que que é R1? É resinada de um lado. R2, resinada dos dois lados. O que que é essa resina? É uma colinha que ela tem. Entendo. Então ela fica, olha, aqui de um lado, ela é mais dura. Aqui, olha. Ah, sim. É a cola. Uhum. Do outro lado, não tem. Eu comprei a R1. A hora que você passa, essa resina, ela vai ativar e ela vai colar no pano. Olha, que legal. Então ela vai ficar durinho. Por isso que o trabalho, ele fica assentadinho, durinho. Tá? Se você comprar ela sem a resina, sem a resina... É, a gente vê que tá diferente essa aqui. Essa aqui tá mais molinha porque não foi passada. Porque ainda não passou. Essa aqui já tem uma textura um pouquinho mais, já é mais durinha. Porque ela já foi, ela passou, então ativou a resina aonde que assentou o pano. Não imaginava que era assim que acontecia, que o ferro fazia isso com a manta. Não imaginava que pra mim é novidade. Não, é importante passar assim, porque daí vai ativar essa resina, tá? Então ela vai colar, ela vai aderir o tecido. Então ele vai assentar. Legal. Ele assentou, você virou aqui. Ou a pessoa pode fazer o ponto invisível pra fechar aqui. Ou então, o que que pode tá fazendo? O meu, eu não fiz o ponto invisível. Eu passei direto. Deixa eu pegar aqui o outro. Opa, desse lado aqui, olha. Eu passei direto já, até deixei linha aqui, eu falei, pra mostrar pro pessoal. Eu passei um ponto decorativo aqui embaixo. Uhum. Vamos ver se a gente consegue aproximar um pouquinho mais pra mostrar esse ponto decorativo, que é o que a Araciane tá falando aqui embaixo. Tá? Então eu passei aqui embaixo, olha. É isso daqui que eu tô falando. Isso aqui, né, Araciane, né? Isso, que eu vou cortar essas linhas aqui. Então, olha só. Eu passei. Vai arrematar aqui do lado. Então, passa toda a volta. Uhum. Né? Que a gente fala que vai arrebatar o dos lados aqui. Então, passa todo do lado aqui, pra ficar bonitinho. Então, ele vai ficar durinho. Tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Vai fazer duas costuras aqui no meio. Uhum. Eu vou virar até desse lado aqui, onde dá pra ver melhor. Então, eu passei duas costuras. Uhum. Tá? O que que são essas costuras? Uma vai ficar o bolsinho, que é pra colocar o bloquinho. O bolsinho maior. Tá? Pra colocar o bloquinho ou a caderneta, de repente. Aqui, pra colocar a caneta. Que é um menorzinho. Isso. E aqui é pra colocar o recadinho que já escreveu. Muito bem. Tá bom? Tá. Qual que vai ser a próxima etapa? Agora, só pra gente saber. Agora, nós vamos decorar a peça. Então, antes da gente decorar a peça, a gente vai fazer o nosso último intervalo. E a gente volta na sequência, pra finalizar esse porta-recados em patchwork. Dica da Araciane Cardoso. A gente volta já. Continue comigo.